Mudando um pouquinho de assunto, você já ouviu falar nos arcanjos? Deixa eu mostrar isso pra vocês aqui, ó. Aqui estão alguns deles. O nome já sugere, são verdadeiros anjos do corpo de bombeiros que fazem o atendimento aéreo, com helicópteros, pequenos aviões. E a gente foi conhecer esse trabalho. Olha a Ana Vaz chegando aí, já entrando no helicóptero. Sim, ela voou junto com o cinegrafista Alan Costa, com a equipe dos bombeiros. Pra conhecer, descobrir como é que é feito esse trabalho, que neste domingo completou nove anos aqui em Santa Catarina. O resgate aéreo feito pelos bombeiros e pelo SAMU. Volta pra mim, a gente acompanhou tudo e a Ana Vaz conta agora pra você. O registro é do último sábado na Praia dos Ingleses. Um turista de 34 anos se perdeu no mar com o caiaque, a cerca de 600 metros de distância da praia. Ele chegou a cair do barco, estava sem colete e já tinha perdido o remo. Apesar de tudo, final feliz, se não fossem os arcanjos. Um serviço que alia a agilidade da aeronave, que pode chegar rápido no local das ocorrências, chegar em locais onde por terra demoraria muito tempo. Então, além dessa agilidade com diferencial de médico e enfermeiro de voo, que são do SAMU a bordo da aeronave, que prestam o serviço de atendimento de suporte avançado. Então, todo o procedimento que seria realizado na emergência do hospital, nós conseguimos fazer na cena da ocorrência, graças aos equipamentos. O helicóptero Arcanjo é uma UTI móvel aérea. O que começou com o equipamento alugado, hoje conta com dois helicópteros e dois aviões para o resgate aeromédico no estado. Atendimento prático, ágil, rápido e com suporte altamente avançado. O transporte de asa fixa, ele tanto transporta pacientes, como também ele faz o transporte de órgãos em todo o estado. Em alguns casos, ele também faz o transporte para outros estados. Como foi o caso agora, recentemente, nos últimos 15 dias, fizemos o transporte de uma criança de 12 anos de idade, a qual foi transportada até São Paulo em virtude de um transplante de órgãos. Acompanhamos o que eles chamam de patrulhamento. Sobrevoamos Praia da Armação, Morro das Pedras, Campeche, Praia Mole e Joaquina para ver se estava tudo ok. Nenhuma ocorrência garantiu o soldado João Victor. Quando a aeronave está fazendo patrulhamento, próximo à praia ali, a gente, ao passar por um posto de guarda-vida, a gente faz o sinal com as mãos, em posição de paralelo, para perguntar se está tudo ok com o posto, com aquela região que o posto está cobrindo, da praia. Se estiver tudo ok, eles nos respondem com o mesmo sinal. Se não estiver, eles fazem um sinal de X com os braços ou com as nadadeiras. A gente sabe que tem alguma ocorrência acontecendo ali, algum problema aconteceu por aquela região. Um vai e vem todos os dias cortando aqui os céus de Santa Catarina com o objetivo, o de salvar vidas. E é exatamente a isso que se dedicam os profissionais envolvidos no Arcângel. Um trabalho aí já feito há nove anos aqui no estado. Já são quase 8 mil atendimentos, mais de 7 mil pessoas atendidas diretamente e quase 7 mil horas em voo durante ocorrência. É um trabalho sem dúvida delicado e essa época do ano em especial, em que temos a operação veraneio, que a gente permanece de serviço até o pôr do sol, isso traz um maior número de ocorrências e ocorrências clássicas da nossa operação, que são afongamentos em praia, acidentes com veranistas e a gente tem a possibilidade real de intervir positivamente na vida das pessoas. Graças a Deus, eu sou aqueles caras, eu sou aquelas pessoas, eu que, junto com a equipe de médicos e enfermeiros do SAMU e pilotos e copilotos do bombeiro, a gente leva essa esperança, esse socorro para as pessoas que precisam da nossa atividade. Então, eu sou muito feliz com a minha atividade, sou muito realizado na minha vida. É um tempo muito curto, e se não tiver tudo muito sincronizado, a gente não consegue cumprir a missão. E saber que o nosso serviço, ele pode ser o diferencial, realmente é emocionante. Obrigado. 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 Obrigado.